Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E boy, oh boy, eu vou fazer isso Eu vou fazer esse vídeo, vocês me pediram muito quando eu fiz as minhas top 5 skins do Fortnite Vocês me pediram pra fazer as top skins mais zoadas, mais feias pra mim Então, aqui vão elas Só uma coisa que eu queria falar antes, essas skins são as skins que eu acho zoadas no Fortnite Não significa que elas são zoadas, tá? Tenho certeza que alguns de vocês vão gostar dessas skins Mas a gente vai concordar em muita coisa do que eu vou falar aqui Que tem umas skins, meu irmão, a top 1 não dá A top 1 ela ganha de qualquer skin no quesito zoada, mano Então vamos lá, os top 5 skins mais zoadas do Fortnite Em quinto lugar nós temos ele Ele é uma skin recente, mas que já, meu irmão, ela já sumiu um dos lugares de piores skins E skins mais feias que existem nesse jogo Não poderia ser ninguém mais do que Doginho Você vai perguntar por que ele é tão bonitinho Eu tenho o Pug Beleza, o Pug é legal, é um cachorro maneiro Mas meu irmão ficou zoada essa skin Vocês viram a gameplay que eu fiz com ela? Ela é toda torta, ela é muito esquisita, cara Ela foi feita com esse propósito de ser uma skin meio zoada Mas ela tá feia? Ela tá muito feia? Eu sei que tem outras skins que são muito feias também Mas essa daí, por ser esquisita da forma como ela é Eu acho que ela é bem zoada E quase ninguém de vocês comprou essa skin Porque além dela ser cara, ela é feia, mano Ela é feia Um cachorro com a cara de um cachorro no corpo do homem Tá esquisito Ela é bem feia Quinto lugar Merecido pro Doginho Em quarto lugar, nós temos uma skin aqui Que vocês ficaram falando muito pra mim Nos comentários do vídeo Falando que ela era a skin mais feia que tinha Era a skin mais zoada Na época ela tinha sido recém lançada Que é a Mariposa, mano A Mariposa eu comprei ela por causa da asa que ela tem É uma asa legal Mas é uma skin feia, maluco Putsgrilo, ou skinzinha feia essa daqui Olha isso, cara É zoada, malandro Ou skin zoada essa daqui Mas ela é zoada Mas não é tão zoada Quanto as partes que estão mais acima Mas é bem zoada, mano Eu nunca vi ninguém usando essa skin Eu já vi as pessoas usando a asa dela Mas a skin em si Eu nunca vi Eu nunca vi Maluco, já tem tempo que essa skin saiu Pra você ver o nível de feiura Que esse negócio tem Eu nunca vi E acho que eu vou falar agora também Você quase não vê ninguém jogando No terceiro lugar É uma que é meio que divisoras de águas Que eu sei que vai ter gente Que vai falar Não, mas essa skin ela é de não sei o que lá E não sei o que Calma a boca, moleque Acho que é feia pra caramba, mano Que é a Darkon Maluco Essa aqui é a Epic que falou Galera, vamos fazer uma skin Que ninguém vai querer comprar Mas ela é de algum desenho De um anime De um filme De um, sei lá, mano De onde é que é De um livro Eu não sei de onde veio essa skin Que vocês já me falaram Eu esqueci Acho que é um desenho Ou um anime Que é um desenho Essa skin Ela é feia Essa aqui eu comprei forçada Vocês me forçaram A comprar essa skin ao vivo Quando eu tava em live E acho que é o coelho dela Que vem nas costas Que é bem legal Mas ela é muito Muito feia Muito feia Parece um rato, mano Não é um coelho Isso aqui é um rato Com uma orelha gigante Sem pelo É muito feia Ela é feia demais Eu usei essa skin aqui Quase chorando Tava com vontade Tava assustando as pessoas Cara, não ia começar A build fight com os caras Os caras davam de cara comigo Eles pulavam lá de cima E morriam Eles se matavam Porque não dá, mano É muito O skin horrível Terceiro lugar Garantindo-se Que era pra tá mais alto, tá? Era pra tá mais alto Porque quem tá aí em cima Também tá de roleplay com a gente Em segundo lugar Não poderia ser ninguém menos Ou mais Do que ele Meu irmão Essa skin eu comprei ela Porque eu falei Essa skin vai ficar rara Essa skin é tão zoada Tão zoada Eu só vi uma pessoa Usando essa skin Que foi o Mamute Eu nunca mais vi ninguém Ninguém Usando essa skin Que é O bendito do duende Cara, essa skin é zoada, mano Putz grila Eu comprei ela Peguei aquela lâmpadazinha Nas costas Mas a skin é legal, cara Em volta Mas a cara é muito feia, mano Esses duendinhos São feios demais Existem esses duendes Que as pessoas colocam em jardim Um tio meu Tinha esses duendes No jardim dele Ô duende feio, mano Ô duende feio Queria jogar tomate na cara dele Tão feio que era esse duende Você tá maluco Ah não, mas essa skin é legal Não é, moleque Você tem ela Você não tem Eu tenho certeza que você não tem Porque ela é muito feia Não dá Não dá Segundo lugar Merecido Em primeiro lugar Eu não preciso nem sair daqui, mano Ela é a skin Mais feia do Fortnite Eu nunca vi Uma pessoa Usar essas skins Eu acho que Só eu comprei Nenhum cara que criou Essas skins Comprou essas skins Ela tem versão masculina E feminina É horrível É horrível Primeiro lugar Garantido É essa boneca aqui, mano Cheinha É ela E a versão masculina dela Que eu não tenho Nossa senhora É muito Eu joguei com ela Ela Parece É muito grande Parece que eu tô jogando Com uma girafa É muito alta As duas skins dela São muito altas As duas Tanto essa Quanto a masculina São gigantescas Parece que você tá jogando Com um boneco enorme Que você não consegue Construir direito Pra mim Essa daqui É a skin mais feia Do Fortnite Não tem nada pior Do que isso daqui Ela é horrível, mano Essa aqui nem voltou pra loja Ela foi uma vez na loja E sumiu É a mais rara do jogo Porque ninguém comprou ela Só eu Então só tem uma pessoa Que tem ela No jogo inteiro E a masculina Ninguém comprou Porque eu não comprei a masculina Então já era Só tem Ela é muito feia Eu acredito que muitos de vocês Vão concordar que essa skin aqui É horrível Nossa senhora Eu duvido que alguém tenha Eu duvido Vai ter 100 mil pessoas Que vão assistir esse vídeo Ninguém tem essa skin Se você falar Ah não, tá escrevendo Ah eu tenho Mentira Mentiroso Mentiroso, tá? É mentira Se vocês lerem alguém falando Que tem é mentira Pra falar, mentiroso É claro que eu tinha que mencionar Algumas outras skins também Que eu acho bem zoadas Só que elas não se encaixavam No top 5 Pelo menos não no meu top 5 De skins mais zoadas Do Fortnite Mas uma delas É essa daqui Tanto a versão masculina Quanto a feminina A masculina é ainda pior Do que essa daqui Mas essa daqui É zoada, mano Nossa senhora Aventura é outra também Que é bem zoadinha, mano Caramba É skin da quarta temporada Se eu não me engano E é bem zoadinha, cara Bem zoadinha Que segue meio que Essa linha ali, né Daquela Da ginasta ali Que Teria os anos 60 Eu diria Mais ou menos Me lembra muito os anos 60 Assim, coisas dos anos 60 Tá meio, eu acho zoada Cara Essa skin também é outra Que eu acho Essa skin aqui A Mira É uma skin que eu acho Que muitos de vocês vão concordar também Que é uma skin tipo Ela não é tão zoada assim Mas ela é bem zoadinha, né mano Esse robô aqui Bem feinho, cara Bem feinho Eu não sei Acho que as maioria das skins de robô Que a Epic fez São meio zoadas Já que a gente tá falando de robô Essa aqui é uma skinzinha Que eu também acho Meio mais ou menos Tanto a versão feminina Quanto a masculina Eu acho bem zoadinha Mas não é nada de grave Assim Quanto aquela boneca inflável lá Falar em coisas futurísticas É, eu sou um pouco suspeito Que eu não curto muito Essa daqui é Moiada também Tanto a masculina Quanto a feminina As cores são feias Eu não achei que as cores ficaram legais Tem um conjunto Que eu não comprei Que era Beast Mode É, modo besta Não sei o que que é Se era esse ou não É isso que tá aqui do lado Mano Conseguiram Foi um conjunto de 4 skins 4 skins zoada Meu Deus do céu Essa daqui Não acho zoada assim Eu acho ela uma skin normal Legalzinha e tal Mas a versão masculina dela Uh É Ela é Ela é zoada E essa skin aqui Skin polêmica Ah Meu Deus do céu Não, calma aí Deixa eu voltar ela Pra padrão Olha isso aqui Rapaz Nossa Olha Falem o que for O Peixoto é feio Tá O Peixoto é feio Ele se tornou meio que estiloso Por conta de ser tão feio E alguns profissionais Começaram a usar ele bastante Que ele acabou se tornando Algo legal E eu acho o Peixoto legal Desde que eu comprei ele Eu achava uma skin legal Mas eu acho ele tudo torto Eu acho ele feinho Mas ele é uma skin legal Não deixa ser skin legal E feio ao mesmo tempo Sabe aquele feio que é estiloso Então é isso É basicamente isso Esse é o Peixoto Peixoto é o feio estiloso Os olhinhos dele quando pisca Olha lá Ele entra mano Peixoto Zoadinho Mas estiloso Tá Essa é a categoria dele Essa skin aqui é uma skin Que vocês quase me deram na cara Quando eu comprei ela E vocês falam que ela é muito feia Ela realmente é feinha Bem feia Mas ela é tipo uma clássica Pra mim Muito antiga Da época do Da temporada dos heróis Então eu comprei ela Depois de muito tempo Por conta disso Mas eu acho ela feia pra caramba Essa skin saltadora É uma skin legalzinha Tá Eu acho ela maneira Só que a versão masculina dela Uh A versão masculina é mohada Moleque Pensa numa skin mohada Ela é Ela é Essa aqui até que é legal Mas a masculina dela Pelo amor de Deus A Bella Donna É uma skin que Eu acho que Ela não é toda zoada Mas essa cabeça Desse tamanho aí Acabou meio que deixando ela zoada Quando você tá jogando com ela Assim de costas Fica meio estranho Tá ligado Cabeção gigante assim É uma skinzinha que eu acho Bem, bem, meh Sabe? Aquela skin meh Não é tão maneira Essa daqui Quase ninguém usou ela Na época que ela saiu, cara Ela era de pasta de batalha E eu quase não vejo Ninguém usando Quase não vi ninguém usando ela Por conta dela ser bem zoadinha E pra gente fechar com o estilo O Trogue, mano Deixa eu até mudar o estilo dele O Trogue é feio, cara Putz grila Ô bicho feio Com certeza Muitas de vocês vão falar Patriota, essa daí Deveria estar no top 5 Eu sei que muitos de vocês Odeiam essa skin Daqui Achando que ela é muito feia Ela é zoada Pra caramba Viu, Fortnite Meu Deus do céu Então, tá aí Trogue Aqui Tendo mencionado também Como uma das skins mais feias De Fortnite Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Bola disso Deixa o seu comentário aí embaixo Dizendo o que você acha Dessas skins Elas são as mais feias Ou não são Eu fiz um rant aqui, mano Tava pichando as skins aqui Zoadas Por favor, não fiquem chateados Se eu acho uma skin Que você acha legal Zoada É questão de gosto Todas as skins são boas E todas as skins são ruins Ao mesmo tempo É questão de gosto De cada pessoa Tá bom? Deixa aí embaixo nos comentários O seu top 5 Deixa aí Eu tô curioso pra saber Como é que é o seu top 5 De skins mais feias Do Fortnite Tá? Deixa aí embaixo Eu vou olhar Eu vou dar um coração Numa que for bem zoada mesmo Maluco também Vamos ver Vamos ver aqui Quantas a gente vai bater De igual pra igual Aqui no negócio Se inscreve no canal Se você não é inscrito Apenas no vídeo A gente se vê amanhã É isso aí Até amanhã Valeu Tchau